Estamos de volta! E aí, você gostaria de participar do nosso programa? Eu já falei para vocês que esse espaço aqui é de todos. Vocês podem enviar um vídeo de até um minuto aqui para a nossa produção e aí vocês podem aparecer em algo mais. Ah, independente do que você esteja fazendo, né? Você pode estar fazendo uma caminhada na praia, apreciando um dia bonito, um projeto seu, passando um vestibular. Eu quero participar de cada momento que vocês têm aí na vida de vocês, de cada conquista. Pois é, e agora a gente vai falar sobre a Covid-19, mas não só dela. A questão mais ampla da pandemia, porque a gente não fala só do número de vítimas, só dessa questão, a gente fala de algo que vai muito além disso. Então, não sei se vocês sabem, mas em 2021, o número de empregos oferecidos para home office aumentou em mais de 300%. E lá em 2020, quando a pandemia já estava aí enfurecida naquele momento todo, 46% das empresas aderiram ao home office. Isso levanta uma grande preocupação com a situação postural. E para isso, para a gente ter mais cuidado a partir de agora, porque a gente tem que se adaptar a todo momento nesse novo normal, eu convidei a fisioterapeuta especializada em ergonomia, Samara Vanderlei, para dar algumas dicas aqui para vocês ao vivo. Samara, seja muito bem-vinda a Algo Mais. Hoje a gente está aqui exatamente para alertar essas pessoas sobre os cuidados. Eu já fui vítima da má postura, vocês sabem muito bem disso, eu já tinha comentado com ela, fiquei com o pescoço duro, gente, porque acordei, estava com uma dor de cabeça, e falei assim, ah, eu vou começar a trabalhar aqui da cama mesmo, e fiquei lá, resultado, um torcicolo, uma situação, gente, que deu aqui atrás, que eu não conseguia nem mover o meu pescoço. E aí eu pensei, as pessoas também devem estar passando por isso. Então, Samara, a ergonomia, na verdade, você traz essa preocupação, não só com a postura, envolve muito mais que isso, né? Com certeza. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Obrigada, TV Mar, obrigada, Gabi, pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu programa. Parabéns pelo seu programa, está excelente. Então, realmente, a ergonomia, ela envolve o tudo, né? Tudo que a gente pensar envolve a ergonomia, seja no trabalho, seja em casa, no trânsito, tudo está envolvido com a ergonomia. Sim, sim, com certeza. E eu queria te perguntar assim, né, quais os maiores erros que você dá à consultoria em algumas empresas grandes, né? Algumas empresas pequenas também, mas principalmente nas maiores, onde você vê uma maior quantidade de funcionários ali trabalhando. Muitas vezes, pela preocupação em você conseguir cumprir as tarefas diárias, passa despercebido muitas coisas ali. Então, quais são os maiores erros que você costuma ver? Olha, antes de eu falar um pouco dos erros, eu vou falar um pouco do que é a ergonomia, do conceito de ergonomia, tá, Gabi? Então, a ergonomia, ela tem vários conceitos, existem várias áreas de estudos, inclusive complexos, né, o conceito de ergonomia. Mas o que eu posso falar é que a ergonomia, ela trata do conforto do trabalhador, tá? Tudo que envolveu o conforto do trabalhador está inserido à ergonomia, né? Nada mais é do que a adaptação do trabalho ao homem. E nessas adaptações, a gente divide em três aspectos. É o físico, o ambiental e o organizacional. Para um ergonomista, ele fazer qualquer adaptação no ambiente de trabalho, ele precisa de um estudo, ele tem que entender qual é o processo de trabalho, quem são as pessoas que estão inseridas nesse processo de trabalho, quais são as tarefas e as atividades que são executadas e, a partir daí, a gente bola, né, uma estratégia e insere o conceito de ergonomia no trabalho para aí trazer benefícios, né, no ambiente de trabalho, bem como aumentando a produtividade, né, melhorando a qualidade de vida e o bem-estar desses colaboradores. Entendi. Vocês entenderam, gente? Anotaram aí direitinho? Pois é, porque imagina, se você tem uma oportunidade aí, aumentou mais de 300% as oportunidades aí para empregos em home office. Aí você deixa, né, porque diz, ah, é muito enfadonho trabalhar em casa, ah, eu não consigo, ah, eu não vou ter disciplina. Envolve tudo isso, como ela bem falou. Então, se preparem já aí para vocês conseguirem, tá, esse próximo emprego, quem sabe. Ô, Samara, me diz uma coisa, em toda essa situação, acho que é muito mais fácil para o pessoal de casa visualizar, de fato, como a gente deve sentar, qual deve ser a posição do computador. Então, por isso, a gente vai contar com a colaboração do nosso amigo Max, que está aqui do lado já, para mostrar para vocês, gente, como que é essa adequação. Você pode demonstrar, Samara, por favor? Com certeza. Como é seu nome? Max. Max, você sabia que a postura sentada é uma das piores que existem para se trabalhar? E aí eu vou explicar um pouquinho por quê que é a pior postura para se trabalhar. Além da deitada também, né, Gabi? Ô! Deus me lê. Então, se a sentada já é ruim, imagina a deitada. Então, nada mais é porque é o seguinte, pessoal, aqui, para o Márcio estar, Márcio, não é isso? O Max. Max, desculpa, gente. Para o Max estar aqui nessa postura, existem alguns vetores na nossa coluna, isso é física, tá? Para ele permanecer nessa coluna, existem vetores na nossa coluna que fazem uma força de baixo para cima. Então, a lei da gravidade, ela diz o seguinte, toda ação gera uma reação. Então, essa reação da lei da gravidade é uma força de cima para baixo. Entendi. Então, a coluna faz isso, enquanto a ação da gravidade faz isso. Então, quando existem essas duas forças, né, se encontrando aqui nesse espaço, involuntariamente, inconscientemente, existe uma sobrecarga nessa coluna, na coluna vertebral. E aí, o Max, ele está aqui, né, com o computador, certo? Totalmente... Opa! Com o computador abaixo da linha dos olhos, e aí, para ele utilizar, ele vai fazer isso aqui, né? Então, imagina essa força da gravidade, essa ação da gravidade, em cima da vértebra cervical dele. Que foi no caso. É. Digamos que a cabeça do Max, ela pesa, em média, 5 quilos. Com a ação da gravidade, ela vai pesar 3 vezes mais. É uma média de, mais ou menos, 15 quilos em cima da vértebra dele, durante uma jornada de 8 horas. Quer dizer que a cabeça pode pesar até 5 quilos? Caramba! É uma média, é uma média. Algumas pesam mais, outras menos. E aí vai. Então, é mais ou menos uma média de 15 quilos em cima da vértebra dele. O que é isso? Vai gerar uma compressão discal, e aí vai, provavelmente, a longo, ou até mesmo a curto prazo, ele ter algum malefício em relação à saúde dele. Entendi. Então, não só é uma questão da cadeira. Eu vejo muita gente trabalhar também em banquinhos, né? Então, na sua opinião, se não tem a parte de trás do encosto, é legal ou realmente você não? Então, além da postura, né? Não só da cervical, aqui, pra gente ter um alinhamento melhor da postura dele, a gente teria que elevar um pouco esse notebook na linha dos olhos, tá? Aí, Max, a gente teria que ter um suporte. Né? Algumas pessoas, eu falo o seguinte, pessoal, a ergonomia, muitas pessoas falam que é um investimento muito alto, mas não. A gente consegue fazer adaptações com custo, né? Custo baixo, investimento, tá? Pra aí você conseguir ter um melhor desempenho no seu trabalho. Como aqui a gente não tem um adaptador, né? Um suporte de notebook, a gente pode pegar livros, né? Ou caixa de sapato, elevar esse monitor, né? E, obviamente, quando você usa uma tela de notebook, no caso, você precisa também de acessórios. O acessório de teclado e de mouse. Pode baixar mais um pouquinho, Max? Só pra eu... Vamos ver se consegue baixar. Mas, geralmente, gente, toda essa adaptação, ela pode ser feita em casa. Inclusive, né, Samara, a luz também do computador é importante. Isso, é importante. Não é? Vamos lá. Então, aqui seria o seguinte, tá? O Max teria que estar com o notebook na linha dos olhos dele. Você vê que a cervical dele já teve uma melhora na postura. Ele já não tá mais fazendo a flexão de cervical, né? Já não tá mais gerando essa sobrecarga na coluna vertebral dele. Então, aqui seria mais ou menos a altura ideal da tela, tá? No suporte ou até mesmo em qualquer outra adaptação com livros e suporte, né? De notebook. Aqui, ó. E aí, eu colocaria um acessório de teclado e de mouse. Porque aqui, ó, eu também preciso permanecer com essas estruturas bastante alinhadas pra não gerar nenhuma sobrecarga em nenhum segmento. Tanto o ombro alinhado, cotoveiros alinhados e punho também alinhado, que aqui vamos fazer de conta que tem um teclado imaginário e um mouse externo, tá bom? Como também, né, aqui, ó, ele teria que encostar bem a coluna, né? Usar o encosto da cadeira pra encostar bem a coluna. Aproximar um pouco mais, aproxima um pouco mais, Max. E aqui, eu teria que colocar um suporte de pé. Pra o pé dele não ficar suspenso e não dificultar a circulação sanguínea dele. Entendi. No caso, essa cadeira, ela poderia baixar, então os pés dele teriam que encostar no chão. Exatamente. Ou seja, você tem que permanecer com todas as estruturas, todos os segmentos bem alinhados pra não gerar nenhuma sobrecarga. Porque se eu elevo aqui essa cadeira como ele fez, ele vai ter que elevar aqui o ombro. Isso aqui vai contrair essa musculatura aqui, o que vai gerar uma contração durante oito horas da jornada de trabalho. E aí vai sobrecarregar tanto o ombro, quanto também a região aqui de trapézio, que é o musculozinho que ele estende do ombro, né, do pescoço, o ombro até as costas. Bem colocado. Obrigada, Max, pela sua participação, querido. É muito importante também, Gabi, que eu já estava esquecendo, a gente, não só a postura, né, no ambiente de trabalho, mas a gente também tem que realizar as pausas. Sim. As pausas, a maioria das empresas, elas fazem 15 minutos de manhã, 15 minutos da tarde e no meio, né, que seria a refeição, uma hora de almoço. Como também as micropausas, tá, gente? O nosso corpo, ele foi feito pra estar em movimento. Então, se é pra estar feito em movimento, pra estar em movimento, a gente precisa ter um equilíbrio dessas estruturas, né? Então, quando você passa durante a jornada de trabalho oito horas sentado, então é importante que você faça essa alternância de postura com essas micropausas a cada uma hora, de dois a três minutos, né, pra você estar fazendo aí um movimento no seu corpo e estar equilibrando essas estruturas. Bem colocado. Muito bem, Samara. Isso aí já tá me dando uma aula também, né? Porque eu sou péssima, gente. Imagina, eu acho que eu tenho até escoliose, né? Uso muito, às vezes, alguma cinta pra me forçar a ficar bem, porque eu acho que a tendência pra quem fica sentado, na verdade, é você ir pra frente, né? Mesmo com toda essa estrutura, acho que o próprio ser humano, né, como você falou bem da lei da gravidade, aí é a gente se curvar, né? Isso é péssimo. Mas me diz uma coisa, uma pessoa que trabalha mais de oito horas por dia, vamos fazer as contas, oito, dez horas, quais são os principais riscos, né? Mesmo com todo esse aparato, vamos dizer que uma pessoa que trabalha mais de dez anos, vinte anos, quais são os maiores riscos que ela pode sofrer com isso? Então, os maiores riscos, né, como eu falei aqui, são a gente precisa fazer essas adaptações, não só a questão física, como também a questão, envolve a questão mental, né, do ser humano, então a gente precisa analisar não só a questão ambiental, a física dali, mas como também, como que esse trabalhador, ele é cobrado, né, como que tá o processo de trabalho da empresa, então a gente analisa como um todo, porque às vezes, né, o físico, ele vai interferir sim na jornada de trabalho, gerando uma sobrecarga na cervical, no ombro, no punho, né? A gente tem um enorme crescente agora de pessoas reclamando da postura por causa da cervical, né? A coluna cervical, ela tá bastante agredida, porque a maior parte do tempo você fica no computador e aí você tem um descansozinho e vai pra tela do smartphone. E aí você permanece sempre nessa postura aqui com a região cervical flexionada, sobrecarregando, como eu falei, em relação à ação da gravidade. Sabe o que eu lembrei agora? A vovó e o vovô aqui, ó, que já são idosos, né, já trabalharam muito e agora também estão adaptados às redes sociais. Aliás, imagina, Samara, e eles lá assim, ó, só vejo minha avó assim agora. É difícil, gente. E você também, né? E eu também, né? Imagina, eu também trabalho com social media, Deus me livre, Jesus, é realmente complicado. Samara, agora eu vou te mostrar uma série de imagens aqui na nossa tela, de pessoas sentadas, você vai me dizer se tá certo ou não, tá? Enquanto a nossa produção coloca, eu queria que você me dissesse o seguinte, existem várias maneiras, né, como você bem falou, ó, aqui ó, a gente já conseguiu. Mas o que eu vou perguntar tem a ver. Por exemplo, essa pessoa aqui, ela tá trabalhando oito horas por dia, nessa posição. A gente vê que não tem o encosto, tá vendo? É isso que eu queria saber. E aí, dá pra ela continuar trabalhando nessa posição ou tá errada? Não dá, Gabi. É como eu sempre falo, é, um pouquinho, né, faz toda a diferença. E quando você vai fazer essa somatória, como você falou, oito horas de jornada, oito horas da jornada de trabalho. E aí, ao longo da vida, quantas horas ela permaneceu numa postura? Uma postura incorreta, né, gerando essa sobrecarga na coluna. Como eu falei, a gente precisa manter todos os segmentos, né, toda a questão das articulações e da nossa coluna é de uma maneira mais neutra. O que seria isso? Neutra seria, é, respeitar, né, as curvaturas da coluna e o alinhamento das nossas articulações, tá? Então, a coluna, porque se tiver alguma imagem da coluna, ela é dessa forma aqui, ó. Ela faz algumas curvaturas. Então, aqui você percebe que ele tá em uma curvatura só. Ele não tá respeitando, né, todo o alinhamento e toda a angulação que a coluna, ela tem no nosso corpo, tá? Então, aqui ele precisaria, sim, de um suporte notebook juntamente com os acessórios de teclado e de mouse também, como uma cadeira, né, mais ergonômica, uma cadeira que tem um encocho. Claro que muitas pessoas não têm como investir numa cadeira, né, de ergonômica. Aqui, ó. Você percebe que aqui você tem a curvatura bem certinha da coluna? Ela tá numa curvatura anatômica. É a curvatura normal da gente. Então, lá, ele tava aqui, ó, com a coluna curvada, os ombros anteriorizados, né, a cabeça você vê que também tá anteriorizada. Então, isso, né, não tá, não tá legal. É verdade. Eu tenho certeza disso. Samara, muito legal. Compromete muitas estruturas. A sua explicação. A gente tem uma outra imagem aí, produção, pra mostrar. Aqui a gente já sabe que não dá pra ficar sem o encosto, tá? Aqui tá melhor um pouco, Samara? Já melhorou. O que é que a gente poderia melhorar ainda mais? Como ele não tem uma cadeira, né, ergonômica, a cadeira dele, ele não tem a almofadinha, ele pode sim pegar uma almofada que ele tem em casa, né, e fazer essa adaptação. Certo? Eu faço isso. Agora, eu tinha medo, assim, que algumas elas são mais largas, outras mais fofinhas, outras mais duras, né, espessura também é importante, não pode ser demais, né? Com certeza. Aí, Gabi, é uma particularidade. A gente tem que inserir, né, em relação ao biotipo da pessoa. Você já tem um biotipo mais magrinho. Então, uma almofada que ela tem uma estrutura mais fininha, ela vai lhe atender. Já uma pessoa que tem um, né, que está sobrepeso, já não vai atender tanto. Então, aí, a gente tem essas particularidades que a gente tem que levar em consideração. Entendi. Cada caso é um caso, gente. E aí, por isso que é importante, né, ela faz justamente esse trabalho de consultoria para adaptar cada caso, ver pessoalmente como está sendo feito, porque aí ela consegue, na verdade, até averiguar se a pessoa, né, ó, pode estar com uma dor daquelas. Exatamente. Não é, Samara? Porque, assim, trabalhar na sala, na mesinha de centro, não dá, né? Não mesmo. Inclusive, eu estou fazendo um trabalho com uma empresa e, inclusive, é a distância. Todos os colaboradores, está quase 100% home office. Então, a gente faz o atendimento online e faz as adaptações necessárias na casa do colaborador. E aí, uma das colaboradoras relatou que estava, ela já tem um problema na cervical e aí ela estava trabalhando no sofá. Nossa! E aí, ela pegou aquela, não tem aquela almofadazinha, aquele encostozinho, meio triângulo, assim? Sei. Ela pegou, colocou no sofazinho e aí ela pegou uma mesa, uma mesa não, aquela bandejinha de café da manhã. Sei, sei. E colocou o notebook ali e estava lá trabalhando. E aí, não estava bem adaptada. Porque, apesar dela estar encostada, né? Com a postura encostada, mas a cervical dela estava sendo comprometida, porque o monitor estava baixo. Então, ela ficava no sofá aqui e não respeitava a angulação da cervical. E aí, estava sobrecarregando e ia agravar ainda mais o problema que ela já tinha. Bota aí um despertador, para vocês não esquecerem da postura, então, porque eu só vou na base do despertador, menina. Exatamente. Olha eu aqui, ó. Isso aqui era para ser eu, né? Porque a minha mania de... Eu acordo e já quero ver o mundo, né? Então, computador, telefone, tudo ali na cama. Já vou começar aqui mesmo. Que é isso? Olha aí, ó. Ela até colocou um... Lembra da mesinha que você falou? A bandeja? Então, Gabi, nem só da postura, né? A gente, principalmente agora, com essa questão de home office, as pessoas, elas já estão no ambiente de casa. Sim. E elas precisam, né? Mandar informação para o cérebro delas que elas estão no ambiente de trabalho. Então, até a roupa que você coloca para você trabalhar tem uma relevância muito grande, porque você manda informação para o seu cérebro que você está no ambiente de trabalho, para você ir já se ambientalizando, para começar e ficar um dia mais produtivo. Porque se você fica em cima da cama, com o pijama, qual a produtividade que você vai ter, né? No seu trabalho, se você está em cima de uma cama. Eita! Realmente, essa daí foi... Aí alguém diz, e pá, isso doa em mim. E essa história, ah, eu vou me arrumar para quê? Eu estou em casa? Se arrume para você, rapaz. Que é isso. Exatamente. Né, Samara? Muito obrigada. Suas dicas foram muito valiosas aqui para os nossos telespectadores. Você que está aí com a sua postura troncha agora, já se ajeita, porque automaticamente, quando você chega nas palestras, você já percebe que o pessoal, né? Ah, é. Com certeza. E, Samara, deixa os seus contatos para a gente, quem quiser a sua consultoria. Então, pessoal, o meu contato é o 082-99644-7677. Tá? Tem o site www.egoevidence.com.br. E também as minhas redes sociais, né? O Instagram, arroba Samara Vanderlei, é underline. Podem lá conectar aqui, qualquer dúvida que vocês venham a ter, se você é dono de alguma empresa ou então se você está trabalhando home office e quer alguma dica, fala lá comigo que a gente conversa, tá? Gabi, muito obrigada pelo convite. De nada, foi um prazer enorme. Ela está começando um projeto novo aí, mais maciço, né? Mais massivo, que digo, que vai poder estar com vocês aí nas redes sociais, dando dicas. Então, sigam ela lá e continuem acompanhando o nosso programa, porque daqui a pouco, gente, a gente está trazendo aqui, ó, os maiores erros de maquiagem, gente. Ó, eu faço essa maquiagem aqui sozinha, mas eu me arrisco, viu? Eu me arrisco, eu vou nas tentativas ali desde a época de mídia, né, produção? Eu já comentei, eu vinha rabiscando o rosto e aí a gente vai aprendendo. Eu acho que a prática vai levando, né, a uma certa perfeição ou quase perfeição. Então, daqui a pouco, a gente vai conversar com quem entende do assunto, tá? Não sai daí que o Algo Mais volta daqui a pouco. Direto dos estúdios da TV para a mais nova clínica de saúde, odontologia e estética aqui em Maceió, no coração da Ponta Verde. Nada de esperas exaustivas. Imagina poder sentar, aguardar sua consulta e se sentir em casa. Aqui, o paciente é tratado de forma humanizada, com atenção e carinho que ele merece. Cuidado, dedicação e paixão pela profissão. A equipe Face Clinic é formada por profissionais que se dedicam inteiramente a cada paciente, focando em um atendimento exclusivo. Sejam muito bem-vindos ao futuro. Quer modernizar a fachada da sua empresa? Digital Saig Comunicação Visual. Uma empresa que zera pela qualidade e satisfação do cliente. Faixadas em ACM, iluminação e LED, letreiros em aço, letras em alto relevo e PVC. Além de plotagens de veículos, outdoor e muito mais. Estamos no bairro da Jatiuca, Avenida Dona Constância de Gós Monteiro, 658. Digital Saig Comunicação Visual. A empresa que você precisa para dar movimento à sua marca.